Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vai ser um jogo muito tenso esse Atlético-Botafogo, principalmente pela necessidade de pontuar das duas equipes. Eu espero que o Atlético, da maneira que der, consiga equilibrar o jogo, nem que seja na força da querência, nem que seja na força da vontade, porque se você for levar em consideração a fase técnica do Botafogo, a fase técnica do Atlético, é realmente um confronto desequilibrado. Mas imagina algo parecido com o que foi contra o Flamengo, que querendo ou não foi um confronto equilibrado, que querendo ou não foi um confronto próximo, que só não terminou as horas e era, porque, enfim, a gente viu a qualidade do Flamengo se sobressaindo numa jogada até boba que a gente poderia marcar. Então, acredito que vai ser um confronto muito próximo, acredito que vai ser um confronto que o Atlético vai ter poucas oportunidades, eu acredito que o Botafogo até vai ter mais oportunidades, mas se você for parar pra pensar, o Botafogo jogando contra um bloco baixo, que acaba com sua principal característica, que é essa capacidade de atacar profundidade, pô, tende a criar menos, e o Atlético, já que vai se defender muito mais que atacar, tende a criar menos. Então, a partir do momento que você tende a criar menos, você precisa criar de maneira mais efetiva, você precisa, beleza, tô criando menos, mas tô criando certo. E tanto pro Botafogo criar certo, quanto pro Atlético criar certo, eu acho que passa por duas peças que são fundamentais nessas duas equipes, respectivamente, que no Botafogo é o Thiago Almada e no Atlético é o Bruno Zappelli. Eu acho que dentro de um jogo que, pô, existe tanta disparidade, talvez seja o confronto mais legal de você acompanhar, levando em consideração a qualidade de ambos. Óbvio que o Almada é mais jogador que o Zappelli. O meu ponto não é, vou comparar os dois, até porque eu acho que não tem muita comparação mesmo, mas é comparar a importância que o Almada tem no Botafogo, que é uma importância muito grande, e comparar com a importância que o Zappelli tem no Atlético, que também é uma importância muito grande. Eu acho que a gente consegue sentir o impacto desses dois jogadores nos números, né? Se você for levar em consideração a atual temporada do Bruno Zappelli, é uma temporada de um protagonismo muito grande nesse momento de chegada no último terço, nesse momento que o Atlético busca uma peça mais criativa. Para pra prestar atenção. A gente tá falando do jogador com mais chances criadas na temporada, como tudo, a gente tá falando do jogador com mais assistências na temporada, como tudo. É uma temporada de um salto muito grande do Bruno Zappelli em algo que a gente cobrava dele e sentia falta, que é essa participação em gol, que é essa chegada no último terço, que é essa capacidade de botar o companheiro na cara do gol contra o Flamengo. Foi o jogador que mais criou, que mais gerou perigo. Então, assim, um jogador muito importante e um Atlético que no momento mais decisivo da temporada falta gol. Então, acho que a gente não pode se dar ao luxo de não ter gol abrindo mão do Zappelli, ou ter menos gol abrindo mão do Zappelli. Em relação ao Thiago Almada, é um jogador que ele chega no meio da temporada, uma negociação que provavelmente o Thiago Almada vai acabar lá no Lyon, mas tem esse período no Botafogo, já fez gols importantes como contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, um gol que, inclusive, ajudou muito o Atlético, ou gol contra o São Paulo, pela Libertadores. Só que o que mais me chama a atenção é esse lado criativo do Almada também. Desde que ele chegou no Botafogo, é o jogador que mais criou chance e o jogador com mais passes no último terço. Então, se na temporada passada a queda técnica do Botafogo, a queda de desempenho do Botafogo, passou muito por não saber encarar blocos baixos, agora eu acho que tem uma chave para virar e saber encarar uma defesa fechada a partir da qualidade de passe do Thiago Almada. Mas como o foco aqui, claramente, é o Bruno Zappelli, é mais um jogo para o Zappelli se bancar nesse segundo semestre, né? Porque se existia uma cobrança de incoinstância, se existia uma cobrança de um Zappelli pouco ativo, com o Zappelli que marcou gols importantíssimos contra o Bragantino, marcou um gol que poderia ser o gol da classificação contra o Vasco se a gente não tivesse cedido o empate. O Bruno Zappelli que deu assistência contra o Inter vem participando frequentemente de gols. E assim, com a ausência do Fernandinho, eu acho que fica muito claro que o Zappelli vira essa referência técnica no meio-campo, né? Com a ausência do Fernandinho, eu acho que fica muito claro que o Zappelli é essa peça que o time procura para ter a organização para atacar. Porque o Zappelli não é simplesmente criativo, não é o Neymar que vai pegar a bola e vai tirar uma chance do nada. Mas eu acho que a partir do momento que a bola chega no Zappelli, o coletivo fica mais organizado, porque o Zappelli, além de conseguir dar o ritmo, então a hora de saber dar um toque para cadenciar um pouquinho mais o jogo e valorizar a posse de bola, ou a hora para acelerar o jogo, tentar uma bola em profundidade, acho que o Zappelli tem essa leitura muito acima da média. Então num confronto que vai ser muito difícil contra um Botafogo que é muito forte fisicamente, e eu tenho certeza que vai tentar se valorizar a partir dos duelos individuais para roubar essa bola e acelerar. Eu acho que o Zappelli vai ser muito importante de estar sempre tirando o Atlético da pressão. Sempre tirando o Atlético da pressão para fazer o Atlético progredir. E a partir do momento que o Atlético progrede, chega no último terço, aí o Zappelli reaparece novamente para tentar botar o Mastrani ou algum dos alas na cara do gol. Mas o Bruno Zappelli eu acho que ele vai ser uma peça fundamental nessa dinâmica ofensiva do Atlético e mais do que na dinâmica ofensiva do Atlético. Numa tentativa do Atlético não ser massacrado o jogo inteiro. Numa tentativa do Atlético não ficar acuado o jogo inteiro. Um Atlético muito mais associativo para ganhar campo. Um Atlético muito mais se procurando, se conectando para tentar fugir dessa pressão do Botafogo, para tentar fugir dessa armadilha do Botafogo. E foi algo que a gente já fez no jogo contra o Flamengo. É algo que foi pouco valorizado porque a gente não conseguiu chegar até o fim. Mas acho que a partir do momento que é um Atlético fisicamente mais capaz, o Atlético conseguiu sair da pressão do Flamengo em muitos momentos com toques de primeira. Isso me chamou muita atenção, cara. Eu gostei muito de ver como um Atlético em um, dois, três toques já estava na linha de meio campo. É beleza, a zaga do Flamengo chegava e cortava. Mas eu acho que se a gente aprimorar isso, eu acho que o Zapeli é um dos principais expoentes para isso acontecer. Eu vejo que a gente tem chance de ter uma bola, de pegar o Botafogo de surpresa numa transição bem feita, porque o jogo do Atlético vai ser muito esse. O jogo do Atlético vai ser esperar o Botafogo vir, o Botafogo, como eu falei, muito mais confortável com a bola, muito mais confortável ocupando o campo do adversário, conseguir fazer um bloco de pressão forte, conseguir fazer um bloco defensivo que feche os espaços e neutralize as qualidades do Botafogo, que eu acho muito difícil, porque é um time que tem muito repertório, é um time que tem muita alternativa, mas a intenção do Atlético é essa, para sair rápido. Então, assim, não é aquele jogo que o Zapeli acabou se destacando mais com o Varini, que a bola vai estar passando a todo momento por ele. É um Zapeli que vai ter que correr, um Zapeli que vai ter que fechar o espaço, e paralelamente a isso, é um Zapeli que vai ter que estar pronto para trazer esse respiro, para trazer essa cadência, e para trazer esse lado criativo. Então, é um jogo muito difícil para o Atlético, uma derrota que, no planejamento de basicamente, todos os torcedores do Atlético, o pessoal já conta, mas a gente sempre fica naquela expectativa do Atlético surpreender, né? E daqui até o final do campeonato, eu acho muito difícil a gente ir para um jogo que a nossa maior esperança criativa, a nossa maior esperança técnica, não seja o Bruno Zapeli. Eu espero muito que o Atlético fique na primeira divisão, espero muito que pelo menos a gente tenha mais uma temporada de Bruno Zapeli para ver esse amadurecimento. E, cara, para quem gosta de futebol, pô, ter o Thiago Almada no futebol brasileiro é muito legal, é um jogador muito bom, assim. Eu espero que faça a pior partida da vida dele, e depois, principalmente na Europa, quando pisar lá, pô, jogue muito, porque é um jogador que eu gosto de ver, dinâmico, enfim. Para mim, hoje, talvez o principal camisa 10 do futebol brasileiro. Mas, nessa tarde, eu espero do fundo do coração que faça uma partida muito pouco inspirada. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Um forte abraço.